O trabalho da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura, está concentrado nesta área de Mato Alto, na rua V646, no Conjunto Vera Cruz 2. No dia 13 de dezembro de 2023, o corpo de um homem foi encontrado no meio do mato. A Polícia Técnico-Científica ainda tenta identificar esse corpo, que já estava em avançado estado de decomposição. A Polícia Civil chegou até o local depois de prender cinco pessoas que fazem parte de uma facção criminosa. Um dos integrantes seria uma espécie de coveiro, responsável por enterrar pessoas assassinadas pelo grupo no cemitério clandestino. Segundo as investigações apontam, ele foi atraído para cá com a informação de que ele tinha que cometer um crime na casa de um agiota para poder quitar uma droga que ele tinha perdido desse grupo criminoso e aqui nessa região de Mata, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Nesta segunda-feira, este homem, apontado como coveiro desta facção criminosa, esteve aqui neste local com a polícia e apontou onde estaria um segundo corpo enterrado por ele. A polícia continua por aqui porque acredita que mais pessoas podem ter sido enterradas nesta área, que mesmo cercada de casas, está completamente abandonada. Agora a gente está limpando a área, é uma área muito densa, a mata é alta, a vegetação é fechada, então a gente está se valendo desse aparelho cedido pela prefeitura para fazer a limpeza da área ao passo em que a gente vem com o cachorro rastreador e passa ele na região para ver se ele identifica algum cheiro, algum vestígio e a gente identifica mais uma pessoa que possa ter sido enterrada nessa região. O corpo encontrado nesta semana também já não podia ser identificado facilmente e ainda deve passar por exames. Mas um par de tênis e uma camiseta demonstram que pode se tratar de Lucas André Xavier de Oliveira, de 23 anos. Ele desapareceu no dia 21 de novembro do ano passado, no Jardim do Cerrado 7, depois de entrar em um carro. Cinco criminosos que o abordaram já foram presos. Repare que o tênis com listras verdes encontrado na cova é idêntico ao que Lucas André usava no dia em que desapareceu. A camiseta preta de manga longa que foi encontrada também é semelhante à que ele usava no dia 21 de novembro. A família foi convidada a fazer o reconhecimento das vestes e a família reconhece como sendo as roupas que o Lucas estava usando no dia que ele desapareceu. O trabalho de investigação vai continuar e o exame de DNA vai ser capaz de comprovar se realmente o corpo que foi encontrado na tarde de ontem era do Lucas André.